Se você está pensando em fazer uma sobremesa fácil e rápida, a sobremesa que eu vou te ensinar hoje vai se tornar a sua sobremesa preferida. A gente vai fazer uma sobremesa refrescante, gostosa, que não dá trabalho nenhum para você fazer. Então fica comigo nesse vídeo, não pula esse vídeo para não perder nenhuma dica, separa todos os seus ingredientes e vem fazer essa delícia gentil comigo. Vou começar triturando os biscoitos, aqui eu estou usando biscoito tipo maria, amanteigado, tá bom? E é só você colocar em um saco e bater até ficar bem triturado. Se você preferir, você também pode usar um liquidificador ou um processador. Eu vou colocar duas colheres de sopa de biscoito triturado em cada potinho, assim a gente já tem a base da sobremesa e agora a gente vai preparar os cremes de cada potinho. Vamos colocar na tigela o chantilly bem gelado, não adianta você fazer com o chantilly quente ou meio gelado, ele tem que estar muito gelado. Vou colocar o leite condensado, vou colocar o suco de limão e vamos bater por dois minutos. A gente vai bater sem deixar endurecer, a gente vai apenas dar volume no nosso chantilly. E assim é o ponto que tem que ficar e já podemos passar para os copinhos. Antes de colocar a nossa decoração, a gente vai levar no freezer por 30 minutos para dar uma endurecida. Para decorar, eu venho com chantilly em ponto de bico, no bico 1M. Vou colocar uma rodela de limão e uma folha de manjericão e está pronta a nossa sobremesa. Música É extremamente deliciosa, muito saborosa, muito boa para você fazer. Tem uma textura muito boa, combinada com o crocantezinho do biscoito, fica uma delícia. Eu recomendo demais você fazer aí na sua casa para servir os seus convidados ou você fazer para vender. Aqui na descrição do vídeo eu deixo mais ideias para vocês, mais dicas com mais receitas de outras sobremesas fáceis e rápidas para você fazer também para vender ou para a sua casa. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dessa receita, deixe um comentário para mim me dizendo o que você achou, se você vai fazer, quais outros sabores você faria dessa delícia, que outros tipos de sobremesa você gostaria de ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!